Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E este é trazendo um vídeo lá do canal do meu irmão Guto, ele estará trazendo um vídeo sobre o melhor anime de todos. Confesso que quando eu vi esse título eu fiquei muito curioso pra saber na opinião dele qual é o melhor anime. Pra ver se de repente esse anime que ele está falando que é o melhor de todos bate com a mesma opinião que eu tenho. Mesmo que de repente a opinião que eu tenha do anime em si é não ser o melhor de todos, mas ele ser um dos melhores, é que me entende, sei lá. Ou de repente eu tenho a mesma opinião falando que realmente o anime é o melhor de todos. Sinceramente cara, eu não sei o que dizer quando me falam isso, cara. Eu posso dizer que o meu preferido, o meu favorito é Yu Yu Hakusho. Mas eu não posso dizer que ele é o melhor anime de todos porque eu vi muito anime na minha vida e ainda não vi nem os atuais ainda pra dizer que Yu Yu Hakusho é o melhor anime de todos. Mas pra mim foi o que, cara, marcou a minha infância legal. Não sei se é esse por acaso, sei lá, enfim. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas eleições e comentarmos juntos também. Bora! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder tempo direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Chegou mais um dia, mais um dia lendário aqui no canal, pra vocês verem que as coisas estão mudando. Quem sabe um dia saia o vídeo da... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Bora! Um vídeo aqui hoje pra gente falar logo de cara sobre o melhor anime de todos, né? A gente vai aqui conversar sobre essa situação. O título aqui de melhor, de melhor, 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 depois da vinheta. Já vi que o Neyjão puxou. Vamos ver, qual que é? Cara, é o seguinte, se você me acompanha nas redes sociais, que você deveria, inclusive, Instagram e Twitter, muito eu falo por lá... Na verdade eu não acompanho nem minha mulher no Instagram, então não, não, é... não. ...sobre um melhor anime. Geralmente eu tô assistindo alguma coisa e falo, nossa, esse aqui é o melhor anime que eu já vi. Inacreditável, que até hoje nunca fizeram nenhum anime melhor que tal, tal, tal. E isso aconteceu várias vezes durante os últimos tempos e por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui, pra gente falar sobre o definitivo melhor anime de todos. E eu acho que muitas pessoas não esperam que eu vá dar exatamente um título aqui e é sobre isso que eu quero falar. Porque na verdade eu acredito que no grande geral a classificação específica de o melhor é simplesmente vazia. Você entende o que eu quero dizer? A gente pode levar pro lado filosófico do significado de melhor, a gente pode levar pra qualquer outro lado, até o lado analítico do negócio, que não teremos uma resposta concreta, por mais que a gente analise... Não, vamos analisar área por área. Animação, dublagem, sonorização, trilha sonora, mensagem, argumento, roteiro. Isso não gera nada, porque a gente não tá fazendo uma matemática. Anime são arte e entretenimento, mas arte também. Então não é uma coisa que você olha e você fala, não, X, Y, Z, mais não sei quanto, dá 10. Então esse aqui é definitivamente o melhor anime de todos, porque eles são modernos. Gente, eu não sei se tá saindo na gravação, porque eu coloquei um filtro de ruído aí, mas tá dando uns fogaréu aqui de vez em quando, então se saiu, por favor, me perdoa, tá? ...de todos, porque eles são modernos. Não, não significa absolutamente nada você pegar o negócio e falar, não, esse aqui é o melhor... Deve ser jogo do Flamengo, sei lá, enfim, estão soltando uns fogos aí. Se você discorrer sobre ele, tudo bem, vamos voltar um pouco mais pra trás. Tem alguns pontos ali que você consegue pegar e falar, não, tal coisa é melhor do que tal outra coisa. Sei lá, One Piece é melhor do que Pupa. Você olha a Pupa e fala, não, horrível, escroto. É Diabolic Lovers, fala, não, vamos lá, Hunter x Hunter é melhor do que Diabolic Lovers. Só que você vai subindo, você vai subindo, subindo, subindo pra parte que fica mais ou menos, pra parte que fica bom, pra parte que é lendário. Masterpiece é uma coisa que marca gerações, que muda vidas, não sei o quê. Aí chega num nível em que você exclui também as coisas que mudam bastante pra você, mas que ainda tem muitos problemas. Você pega as coisas que tem quase nada de problemas, ou nenhum problema, e coloca tudo lá no topo pra comparar uma com a outra. A comparação simplesmente não faz sentido, porque ela fica completamente descabida e vazia. Como, por exemplo, posso pegar aqui e falar sobre Sora Iori. Sora Iori é um anime que não tem nenhum ponto ali, que você fala, não, se o personagem é ruim, se o direcionário é ruim, se tal coisa ruim, não. E a mensagem é incrível, a discussão é incrível, o argumento é incrível, ótimo, incrível, tá lá no talo. Aí você pega, sei lá, um anime que seria diferente desse e vai querer comparar, Hajime no Ippo. Todas as mesmas qualidades de Sora Iori estão em Hajime no Ippo de outra maneira, por ser um anime completamente diferente. E não tem como falar, não, esse aqui é melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, na verdade, eu não vou vir aqui o tempo todo falando esse monte de blá 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 pra te dizer que não, não existe um melhor. Existe. Só que não é um. Existem vários que são o melhor. Já que o mundo gosta tanto dessa classificação de falar, não, isso aqui é o melhor não sei o que, é o melhor não sei o que. Tá bom. Então vamos colocar vários na mesma classificação, porque eles realmente são o melhor. Se você estiver assistindo um daqueles, você vai terminar e falar, tá, isso aqui é o melhor anime que eu já vi. Você revê uma outra cena em seguida de outro negócio e fala, tá, esse aqui é o melhor anime que eu já vi. Aí você volta pro mesmo que você tinha visto antes, esse aqui é o melhor. Ponto, certo? Então eu peguei aqui 15 animes, que eu geralmente costumo falar que são o melhor. E vou falar um pouco sobre eles, bem razoavelmente aqui, já tem vários vídeos que abordam esses animes em si. E, né, é isso. Top 15, o melhor anime de todos. Não vai ser um top, porque eu não vou, obviamente, né, todo esse discurso, se eu botasse uma numeração nesse diabo, eu tinha que dar uma mão na cara. Começando com Gintama, Gintama já é um anime que eu disse muitas vezes que era meu anime favorito, já disse muitas vezes que era o melhor anime de todos. Gintama, com todo o seu humor, toda a irreverência, toda a comédia e as discussões interessantes, os personagens extremamente bem desenvolvidos, não tem o que fazer. O melhor anime de todos. Seguindo por Mobi, que traz toda uma discussão extremamente necessária e bem feita pro mundo de hoje, se comunicando diretamente com os jovens que querem se encontrar, jovens que não conseguem ter o controle total da sua vida pra eles aprenderem como funciona não sei o que, junto com personagens extremamente carismáticos e uma personalidade pro anime por si só, que é muito forte. Muito forte, Mobi, você tá vendo, Mobi é Mobi, animação impecável em todos os episódios, em todas as cenas, tem as cenas, uma das cenas, ou a cena mais memorável de todas, as cenas dos animes até então, então não tem o que dizer, Mobi é o melhor anime de todos. Caraca, maneiro clássico. Seguindo pro Rádio Medo Ipo, que eu citei numa comparação anteriormente, Rádio Medo Ipo ele simplesmente consegue mostrar toda a jornada de um atletista, e toda a jornada, ao mesmo tempo, de uma pessoa que é fraca e quer se tornar forte, quer descobrir qual que é o significado da força, mas junto com isso o anime vai mostrando ali, da maneira mais absurda possível, todas as cenas de luta, toda a construção pra cenas de luta, todos os significados daquilo, o significado de cada luta, os personagens que estão integrando ali, né, essa saída e vinda de lutas, de ganha, de perde, não sei o quê, não sei o quê, extremamente absurdo, melhor anime que eu já vi na vida. E antes de ir pro próximo, saiu ontem um vídeo na cronossfera sobre os melhores finais, os negócios, os finais mais surpreendentes, que tá maravilhoso. Eu falo sobre um dos meus filmes preferidos nesse negócio, então meu amigo, vai assistir, vai assistir, Izinho tá aqui em cima, aproveita, aproveita, aproveita. Se vocês quiserem com a cinta, gente. Voltou e baixou, já que eu já citei ele anteriormente também. Temos aqui o anime das garotinhas que querem ir para a Antártida, né, realizar um sonho extremamente absurdo, por conta de uma delas que tá tentando desde criança realizar esse objetivo, porque a mãe dela, teoricamente, ficou por lá e nunca mais voltou. Então vai desenvolvendo ali uma coisa que é do mundo real, mas ao mesmo tempo é extremamente absurdo de se alcançar, porém possível dentro daquele contexto. Vai desenvolvendo muito bem a motivação das personagens que querem ir pra lá e como elas chegam a esses pontos. Muito denso, trilha sonora maravilhosa, que anime bom, vai, que anime bom. Já me perdi, não sei que número que ele tá. Gurei Lagann, eu nem preciso dizer que é o melhor anime de todos, porque simplesmente é, contando desde ali o começo da jornada, do pessoal que saiu debaixo de uma civilização que morava subterrâneo e descobriu que existia um mundo lá em cima, onde tem vários homens fera que tentam impedir os seres humanos de viver na superfície, querendo matar aqueles seres humanos que aparecem ali. E eles vão numa jornada muito grande, adquirindo confiança, adquirindo conhecimento sobre o mundo, e o anime inteiro vai discutindo sobre liberdade por si só. Uma liberdade tão grande que tem vários times skips, os personagens mudam completamente e atingem outros patamares completamente. E a cena do episódio final é a melhor... Caraca! Chegando por Monogatari Séries, que tem ali personagens extremamente interessantes e as melhores maneiras de abordar metáforas que eu já vi até então no anime, que não são metáforas, mas são poucos crachadas, porém muitas pessoas não percebem, através ali das garotas envolvidas com as criaturas folclóricas e todas as discussões atreladas a cada uma das esquisitices relacionadas a elas, o que isso significa na vida real, o que isso significa pro nosso mundo, como o protagonista e essas pessoas lidam com esse tipo de coisa e todo esse desenvolvimento que é sobre o ser humano. Embora seja um tigre lutando contra um bicho gigante espiritual, de não sei o que, não sei o que ela ouve. Clanade! Clanade é absurdo! Conta ali a história, desde o comecinho, a história do Tomoya, que é um moleque triste, depressivo, vivendo naquela cidade que ele não gosta, com pessoas que ele não conhece, não quer voltar pra casa porque o pai não sei o que, não tem mais a mãe, se sente extremamente solitário e desgostoso com tudo aquilo, conhece a Nagisa, vão evoluindo, vão aprendendo, vão gostando mais um do outro, tem toda a vida, aí depois eles adultos, né, vivendo juntos, com todo um monte de tristeza e acontecimentos, mas a questão de temática do anime e desenvolvimento de personagem em torno dessa temática é extremamente bem feita, a gente já teve um vídeo, inclusive, sobre, né, o personagem que se desenvolveu e mais odiava, e uma das principais temáticas de Clanade, ou a principal, se você quiser interpretar dessa maneira, é paternidade. E isso é surreal e muito bem feito dentro do anime. Ai, cara, na moral, essa... Ai, mano... Eu ainda não assisti o anime todo, na moral, eu comecei, ainda não terminei não, mas, cara, essa trilha sonora é maravilhosa, mano. Eu amo essa trilha sonora, cara, é muito bonita. Cara, eu lembro que eu ficava ouvindo na época que o meu filho, ele tava na UTI, e, mano, eu não sei por que que eu botava essa música aí, cara, mas eu botava essa trilha sonora e me fazia lembrar do meu filho, mas não de uma forma... do jeito que ele tava, assim, doente e tal, mas, cara, me fazia lembrar dele já bem curado, sabe, sei lá, um negócio, assim, difícil de explicar. Eu tenho, assim, maior consideração pra essa música, na moral. Eu gosto muito dessa trilha, melhor dizendo. Hunter x Hunter. Muito lindo. 140 e tantos episódios fechados com um final lindo, maravilhoso. Não tem nenhum momento de Hunter x Hunter que você fala, tá, isso aqui foi meio merda, hein? Não tem. Não, todos os momentos foram legais. Dois episódios ali, durante, né, um pedaço mais pelo começo. De resto, é extremamente bem feito. Togashi no seu auge, desenvolvendo personagens muito bons, desde o Gon, que parece ser um personagem babaca, mas é um personagem muito interessante e bem diferente do que ele simplesmente parece. E temos ali dentro o melhor arco já feito na história da ficção, que é o Arco das Formigas Kimera, com a introdução e desenvolvimento do Meruem, que é um dos melhores vilões da história, e também do Netro, que são dois personagens que estão ali no seu... Gon tá no auge, ele também, maravilhoso. A única coisa que eu queria falar desse anime é que, engraçado, que o interessante é que os personagens, pelo menos aqueles que aparecem ali como principais no decorrer das temporadas, no decorrer dos arcos, como é que eu posso dizer isso? São personagens feios. Coisa horrorosa! Muito feios, tirando o Gon e o Killua. O Killua é o meu preferido, mas enfim. O Gon também é muito da hora, eu gosto pra caraca do Gon, mas não sei porque eu gosto do Killua, cara, sei lá. Mais do Killua. ReZero veio agora com sua segunda temporada surpreendendo completamente e me trazendo uma perspectiva que eu não tinha percebido de que é um anime sobre a vida com elementos de Isekai e que se utiliza da linguagem e da narrativa do Isekai pra discutir temáticas extremamente densas e importantes, desde depressão, amizade, tudo que o ser humano passa durante a vida, aplicado, expressado dentro de um Isekai, de uma maneira de Isekai, que explodiu minha mente na segunda temporada. Maravilhoso, maravilhoso, recomendo pra todo mundo. Chegando por Monster, que simplesmente é o melhor anime porque ele consegue ter a melhor narrativa, o melhor suspense no desenvolvimento dos episódios, o melhor personagem, que é o vilão da história, o Johan, o melhor vilão da história de todos indiscutivelmente, que vai sendo desenvolvido pouco a pouco, o tema vai descobrindo as coisas que ele está fazendo, e vai descobrindo como é aquela situação, o que gerou aquele personagem extremamente complexo e você vai entrando e ficando imerso nesse universo muito doido. Que não tem vídeo na Alemanha. One Piece, que apesar dos pesares, ainda assim é uma das obras mais importantes já feitas na história da humanidade, só a história do pirata que estica... Mano, olha isso, desde 1999 ainda estão lançando, já tem mais de... mais de 20 anos, tem 21 anos, cara. Mano. ...tudo pelo mundo e descobrindo mais sobre como a sociedade funciona, como tudo funciona, ao mesmo tempo que ele está se divertindo, dando risada, aproveitando a aventura, descobrindo novos amigos, descobrindo o sentimento de amizade e metendo o murro na cara de líderes que acabam com, né, a sociedade civil e descobrindo também todas as injustiças que estão relacionadas a isso, todas as metáforas que são utilizadas pelo Oda para nos mostrar essas injustiças e nem metáforas muitas vezes simplesmente diretamente jogando para você para você perceber que o mundo, por mais que tenha aventura, tenha soco, é extremamente problemático e precisa ser discutido e lidado. Barakabon, um anime que você assiste simplesmente consegue recarregar as energias que faz você perceber a vida de uma outra forma para você voltar a reinterpretar a vida e perceber que às vezes você se leva muito a sério. que você deveria aproveitar mais as coisas, deveria aproveitar mais a vida em si e não as necessidades e obrigatoriedades que você precisa cumprir para você simplesmente aprender a viver. nem também é um anime que meus amigos tem que ser citado aqui porque é extremamente fora do comum, um anime muito complexo com discussões complexas envolvidas e que mesmo assim não é apenas aquele anime que é, olha só, ele é difícil de entender, ele é não sei o que, não, ele é muito bem feito, toda a direção, todo o ritmo da narrativa, todas as discussões ali dentro que você vai tentando entender todo o tempo e essa é uma das propostas do anime por si só, você chega no final completamente estarecido. Que isso, gente? Débilmen, também conhecido como o anime mais importante dos últimos tempos que por mais que seja a adaptação de um mangá, antigo, trata-se de um assunto extremamente atual que é o ódio na sociedade basicamente, a luta do amor contra o ódio e onde isso vai nos levar. Cara, esse anime eu assisti na Netflix, eu achei assim, a animação eu não achei aquela coisa assim chamadíssima, assim bonita, não, não é, é feio. Mas, cara, realmente tem umas questões assim que tu olha, cara, e você vê através desse anime a podridão do ser humano, tá ligado? Ao ponto de, cara, você não pode ser diferente em nenhum aspecto que os caras vão lá pra te matar. Basicamente isso, os caras vão correr da dupla pra te sentar o aço, tá ligado? Então, assim, eu gostei, porque, assim, eu gosto de filmes que tem muito gore, né, por assim dizer, muito desse estilo, e esse Débilmen, pelo menos, eu achei que tem bastante até, a forma que acontece lá as mortes e tal, mas, cara, a questão dele mesmo que mostra ali a respeito do hoje na sociedade, na humanidade, no geral, e a podridão do ser humano, cara, isso daí escracha legal, cara, eu achei interessante esse anime aí. A gente tá acompanhando isso todos os dias e tem um anime que retrata isso de maneira lírica, de maneira interessante e com personagens, que são personagens, são mais que forças da natureza, energias, pra representar esses sentimentos, é bem importante. E, por último, Dragon Ball, certo? Dragon Ball, Dragon Ball sem Z, sem GT, sem Super, que simplesmente foi o começo de muita coisa que veio depois, e não apenas tem o mérito de ter sido principiante, não sei o que, não, ele tem suas aventuras, tem os melhores, né, os melhores personagens, a gente pode dizer, em questão de aventura, de comédia e de personalidade, né, extremamente diferentes, muito únicos, e eles vão acompanhando o Goku em toda aquela jornada, cada um vivendo de maneira diferente e tentando alcançar o poder de outras maneiras, com suas individualidades, por suas próprias razões e se divertindo. É preciso trabalhar, aprender, comer e é preciso descansar. também é preciso se divertir, essa é a base do meu treinamento para ficar em ótima forma física. Cara, esses aqui foram 15 animes que eu falei, tá, preciso separar, né, vamos separar os 15 que eu possivelmente falaria aqui, não, esse aqui é o melhor anime de todos e estamos aqui, quero saber de você quais são o seu melhor anime de todos, com todos os numerais errados que não estão combinando com a frase, né, porque, quais são os seus melhor anime de todos, deixa aí na descrição e é isso, muito obrigado e até a próxima. Bom, no meu caso aqui, já que ele falou, eu não vou deixar na descrição, vocês podem deixar, vou deixar o link desse vídeo dele na descrição para vocês ir lá, comentar, se vocês quiserem, podem comentar aqui também, que eu quero saber também, tá, mas assim, cara, para mim, o melhor, hoje melhor, como ele falou, cara, eu achei interessante essa lista dele, porque realmente, cara, fica muito difícil quando chegou uma pessoa me perguntou, Alexandre, qual o seu anime preferido? Tá, eu já falei que é Yu Yu Hakusho, mas eu sei que não é só Yu Yu Hakusho, porque tem muitos outros animes que eu assisti, tipo Dragon Ball, por exemplo, realmente esse Dragon Ball clássico marcou a minha infância como Cavaleiros do Zodíaco, cara, esse daí foi o melhor anime na época que eu assisti, foi o primeiro anime que eu assisti, no caso, Cavaleiros do Zodíaco, eu assisti com 8 anos de idade, e mano, eu era viciado quando eu comecei a assistir, podia repetir 50 milhões de vezes na manchete que eu assistia de novo ali, Cavaleiros do Zodíaco, pra mim foi o melhor, pegando esse gancho dele aí, como eu já falei também, Dragon Ball, que cara, eu sou fanzaço de Dragon Ball, pra mim é o melhor, também, entendeu, todos os Dragon Ball, é assim, não vou tirar, todos os Dragon Ball foram muito bons, foram os melhores, não muito bons, foram os melhores, o melhor, os melhores, enfim, você entendeu onde eu quero chegar, mas na parte do Dragon Ball Super deixou me a desejar por causa de muitas coisas ali que, enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas vocês já sabem do que eu tô falando, Naruto também, embora tenha o vice-nerd aí que eu acho que vai me xingar nos comentários, falando que é uma merda, mas cara, eu gostei, pra mim é o melhor também, anime, porque conta ali a questão do Naruto, a história dele, a superação que ele teve, a humilhação que ele passou quando criança, toda a superação que ele teve até chegar onde ele chegou, pra mim, cara, é o melhor também, cara, deixa eu ver outra aqui, Evangelion, que eu achei que ele ia colocar na lista dele, que teve uma vez até que ele chegou a falar desse anime aí, que é um anime super complexo, que fala do Shinji, Ikari, que tem ali uma relação bem difícil com o pai dele, mas meio que o pai dele precisa dele pra poder pilotar um robô gigante pra salvar o mundo dos bichos que na verdade são anjos, que na verdade parecem demônios, enfim, cara, é um negócio meio louco, mas é muito legal, e é bem complexo a história. Cara, são N animes que eu posso falar aqui também igual a ele aqui, se eu for, é porque eu não parei pra escrever assim, tipo uma lista, que ele parou, tal, ele teve um roteiro, eu não, eu tô falando aqui de cabeça, entendeu? cara, deixa eu ver, Nanatsu no Taizai, por exemplo, o outro anime top, top demais, que eu posso botar também como o melhor, tá bem? Mas qual? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Pô, Shingeki no Kyojin, deixa eu ver aqui, de esportes, é, Haikyu, hum, Kuroko no Basquete, ou Basket, cara, eu falo Kuroko no Basquete, esqueci dano, eu falo em português, esqueci dano. Enfim, cara, é, ah, outro de esportes também, que eu assisti na minha infância, na minha juventude, que foi o Super Campeões, né, que tem o Oliver Tsubasa, caraca, mas era muito maneiro, cara, eu cheguei até a jogar, é, o único jogo de futebol que eu gostei de jogar, num videogame, foi desse do Super Campeões, fora isso, eu não gostei de jogar mais nenhum. Cara, enfim, eu não vou ficar falando aqui, que senão o vídeo vai ficar quilometricamente enorme aqui, mas é isso, deixe nos comentários, tá bom, eu sei que eu não falei todos, porque, mano, são muitos animes que eu assisti, e cara, eu gostei de todos os que eu assisti, então é muito difícil dizer que o melhor é esse, definitivamente só, não, não tem, concordo com o último nesse ponto. É isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos do Negão, se vocês gostaram ou não dos meus comentários, deixe também nos comentários aí, pra poder melhorar, dá uma opinião aí, sobre o que eu posso melhorar, pra poder trazer com qualidade as coisas pra vocês, beleza? Tá combinado então. É isso, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu a mochecha de nós tudo, por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso, é gostoso mesmo? Foderoso? Alexandre Mária, Baaaaaah! Baaaaaah!